Sabe aquela velha história de emprestar o nome pra alguém? Pois é, a Maria ficou mais de um ano com o nome sujo por causa disso. Eu emprestei o nome porque a pessoa precisava muito e aí ela ficou desempregada e não teve como ir pagando. Aí agora que eu consigo, vou pagar, limpar meu nome. Aí a dívida de 800 reais foi pra mais de 2.500. A solução que ela encontrou foi segurar o dinheiro das férias e aproveitar o dia livre pra tentar acabar com a dívida no mutirão de renegociação. Ao invés de viajar e gastar mais, eu vou logo pagar minhas contas e ficar mais tranquila, né? Foi com essa mesma expectativa que a Luciene apareceu pra renegociar a dívida referente ao empréstimo que ela fez pra construir a casa dela. Eu não tava dormindo querendo vir aqui. Graças a Deus o desconto foi muito bom, fiquei muito feliz. Assim como elas, mais de 3 mil pessoas compareceram ao campus dessa faculdade privada pra tirar a corda do pescoço. E o saldo desta semana de renegociações foi bastante positivo. Até o dia de ontem, né, nós temos o balanço até a quinta-feira, a gente tem uma média aí de... em torno de um milhão e meio, né, que foi lucrado pelas empresas, abonado pelos consumidores, em torno de um milhão e meio por dia. O valor total até agora dá um pouco mais de 6 milhões e 150 mil por aí. A movimentação durante a semana aqui no Mutirão da Serra foi intensa. Mas um detalhe importante chamou a atenção da organização do evento. O número de pessoas que conseguiram as senhas, mas faltaram ao atendimento. Cerca de 100 pessoas por dia deixaram de comparecer ao atendimento. E também teve empresa credora descumprindo acordos e oferecendo juros abusivos pra renegociação. Já temos já alguns casos aqui que semana que vem já vamos estar encaminhando ao Ministério Público. Empresas que vêm ao Mutirão com a proposta de trazer boas condições pros consumidores, na verdade, não fazem. Eu gostei muito de estar vindo aqui. Isso ajuda muita gente mesmo. Ajuda mesmo, de verdade. Já tem a mão chocada? Chora não! Mas é verdade, menina, é ruim ficar com o nome sujo.